A gente vai fazer uma pressão contra a guarda, se você está colocando um saco na vitória, vai ficar difícil, vai, cara. Mais uma peçolada, e o jogador vai para cima. Sem pergunta fechadinha, o caminho já está parecido. Vamos fazer isso, mas até o volante. A gente vai fazer uma pressão contra a guarda, 30, 27, Smith, 29, 28, Guno, e 29, 27, o líder por decisão, Ashley Evans Smith. Ashley Evans Smith, a felicidade, o sorriso é o final da luta, e a gente vai colocar agora os dois lutadores rabanados. O John David Webb tem 26 anos, contra 37 do metro, 1 metro e 77, alturas idênticas, 76 milímetros. O Jhon população, e o Jhonhon, o Jhonhon, o Jhonhon, o Jhonhon, a L8, 80, o Jhonhon, a L8, 76 milímetros. Vamos comprar. Ladies and gentlemen, we are spot. The Pittsburgh Petroleum, the UFC fight night, Calvary vs. Calvary. Now, despite its rebounds, in the UFC,1-1 division, it's with the worst fighting out of the corner.